Minha mãe tá lá atrás... Ai, que isso! Meu Deus! Meu Deus, tá um grupo de unta! Meu Deus! Meu Deus! Mãe, 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 mãe! Me ajuda, mãe! Meu Deus do céu, velho! Salve! Salve, galerinha do YouTube! Tudo beleza com vocês? Aqui quem vos fala é o Boica, trazendo mais um vídeo incrível para o nosso canal, então, bora lá! Bom, pessoal, hoje eu estou jogando de filhote Camarasauro, certo? E este daqui é o Alpha, o pequeno Saurópode, pessoal! Bom, eu sou muito pequeno, cara! Olha o tamanho da pata da minha mãe, velho! Olha o tamanho! Não, se liga! Só se liga aqui, pessoal! Vou tentar andar um pouquinho para frente aqui, que eu sou muito lento! Mas olha isso daqui! Olha minha mãe lá em cima, cara! Não dá nem para ver ela! Olha minha mãe ali, ó! E aí, mãe? Eu sou muito pequeno, galera! Vocês não têm noção, velho! Olha isso daqui! Meu Jesus amado! Olha o tanto pescoço dela! Tá alto, cara! E eu sou muito lento, galera! Eu sou muito lento! Por isso que eu estou tentando evitar de sair aqui de perto do ninho, tá? Ela sai para poder beber água ali, e é isso aí! Ó, e também tem uma família Parasauro ali na frente, galera! Eu acho que ele já tem um filhotinho! Bom, eu quero tentar chegar lá para poder dar uma confraternizada com eles, né? Mas vai demorar muito tempo, galera! Vocês não têm noção! Ô, mãe! Espera aí que eu já volto, tá, mãe? Aguenta aí que daqui uma hora eu estou de volta aqui em casa, viu? Porque vai demorar muito para eu chegar lá, galera! Pessoal, cheguei finalmente aqui no ninho da família Parasauro! Olha, como mudou o tempo aqui, ficou até mais tarde, certo? Minha fome caiu bem pouco! Olha só, velho! Mano, não é possível que o filhote de Parasauro é maior do que eu, cara! Ele é meio vesguim, né? Muito engraçado isso, cara! Muito louco, velho! Ali está a mãe Parasauro sentado no ninho e ali atrás está o pai, velho! Que legal, cara! E eu só não estou entendendo, velho, como que ele é maior do que eu, mano! Ô, isso é inacreditável, velho! É inacreditável isso daqui, cara! Eu sou muito minúsculo, cara! A graminha é maior do que eu, mano! Minha mãe está lá atrás! Mãe! Olha eu aqui, mãe! Como é que você está, mãe? Meu Deus, velho! Minha mãe está lá atrás de boa, deitada! O que é isso? Meu Deus! Meu Deus! Ele matou o filhote! Não, não! O que é isso, cara? Monstro Raptor! Mãe, socorro! Mãe, socorro! Meu Deus! Ali, galera! Ele matou! Ele matou o filhote! Meu Deus, cara! Como que ele não me viu? Mas também eu sou pequeno pra caramba! Não vem em mim! Não vem em mim! Mãe, socorro! Mãe! Mãe, pelo amor de Deus! Cadê você? Eu estou tentando correr, mas eu sou muito lento, velho! Mãe, por favor! Vem cá, mãe! Ai, meu Deus! Minha mãe chegou! Minha mãe chegou! Me defenda, mãe! Pelo amor de Deus! Me defenda, mãe! Vamos voltar para o ninho! Vamos voltar para o ninho! Vamos voltar para o ninho, que é mais seguro! Meu Deus! Tadinho da família Parasauro, velho! Perderam o único filhote dele! Ele está voltando! Ele está voltando! Ah, mano! Ele foi na carcaça! Ainda bem! Ele está comendo ali a carcaça do filhote de Parasauro! Tadinho, galera! Nossa, o pai e a mãe devem estar no desespero, galera! Eles foram embora! Abandonaram o ninho aqui! Sai daqui! Esse já tem comida e seu Zé Ruela! Vamos embora, galera! Acreditem ou não, pessoal! Eu estou correndo, velho! Eu estou correndo! Olha a minha estamina diminuindo! Nem parece que eu estou correndo, velho! Vou voltar agora para lá! Para o meu ninho e ficação e salvo! Já está ficando de noite! Demorei para chegar aqui no ninho! Vocês viram, né? Que está muito perigoso! O Austro está ali ainda, como vocês podem ver! Lá no ninho dos Parasauros ainda! Deve estar com a carcaça do filhotinho lá! Mas eu vou ficar aqui no meu ninho de boa, tranquilo! Porque eu ainda sou muito jovem! Sou muito pequeno! Então eu vou esperar ficar maior para a gente poder sair daqui! Fechou, galera? Então, vamos nessa! Seguinte! Já estou bem maior aqui, como vocês podem ver! Certo? Vou vir aqui para tomar um pouquinho de água! Minha mãe está ali! Aí, deixa eu vir aqui! Bebe água! Isso aí! Eu estou bebendo água! Minha mãe está vindo aqui para tomar um golinho de água também! Como vocês podem ver, pessoal! Eu estou com fome! Tá? Só que eu não como mais o ninho, cara! Então a gente vai ter que ir para outro lugar! Para a gente procurar comida! Certo? Então eu só vou terminar de beber água aqui! E a gente já vai começar a andar já, pessoal! Nossa, demora muito para beber água, cara! Deixa eu beber água lá em cima, velho! Vamos embora, mãe! Aí, ó! Minha mãe está me chamando aqui para a gente poder fazer a migração, certo? O ninho dos parasauros ainda está ali! Porém, o Altos já terminou de comer a carcaça! E já foi embora, né, cara? Uma pena! Ainda bem que ele não me caçou! Acho que ele não me viu porque eu era muito pequeno! Certo? Agora a gente está indo embora! Graças a Deus eu sou mais rápido que a minha mãe! Porque antes eu não conseguia nem sair do local, fi! Era um dia para eu sair de onde está meu ninho para ir para aquele lugar ali, velho! Agora a gente vai seguir aqui para poder procurar comida! É isso aí! É, pessoal! Estamos andando aqui já tem um tempo, certo? Que isso! Meu Deus! Mãe, fica perto de mim, fica perto de mim, fica perto de mim, fica perto de mim, mãe! Mãe, não corre de mim não, mãe! Pelo amor de Deus, você tem que ficar perto de mim, cara! Sai daqui, hein, espino! Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Estou aqui perto da minha mãe, hein, rapaz? Você não vem não, hein? Sai, sai! Opa, opa! É isso, mãe! Ó! Minha mãe formando uma barreira excepcional aqui, galera! Você está doido? Quero ver esse espino passar por aqui, mano! Não vai passar, espino! Ha, ha, ha! Tem que ver ele quebrar a perna? Meu Deus do céu! Fica de boa na sua lagoa aí, espino, que é melhor para você! Eita, ele caiu na pedra, ele mesmo quebrou a perna! Vambora, mãe! Vambora, vambora, mãe! Vambora, vambora, vambora! Porque aqui está perigoso! É, desistiu, desistiu! É, pessoal, o camarassauro é meio complicado de se atacar mesmo, cara! Vamos deixar esse espino quieto, ele deixando a gente quieto, tranquilo! É isso aí, velho! Vamos continuar aqui em busca de comida! Estamos aqui bem longe, certo? Esse local está com muita comida! A minha mãe está ali atrás! E ali na frente tem uma planta bem grande, velho! Mas eu vou tentar comer antes dela! Porque vocês sabem que o camarassauro, quando ele vai numa planta, mano! Ele acaba com ela sozinho, velho! Vem, mãe! Olha lá, pode comer essa planta aí! Fica com essas aí pra você! Eu vou comer aquela outra ali da frente! Minha mãe está lá atrás! Ai, que isso! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, são um grupo de unta! Meu Deus! Meu Deus! Mãe, 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 mãe! Me ajuda, mãe! Meu Deus do céu, velho! Meu Deus, sai! Sai daqui! Sai daqui! Meu Deus, velho! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Meu Deus! Matei um! Muito bom, muito bom! Vamos sair daqui, mãe! Vamos sair daqui! Meu Deus! Eu dei uma rabada e matei um! Sai! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Eles ainda estão atacando, galera! Tem um de vocês morrer... Sai daqui! Sai daqui! Meu Deus, ele não morreu! Eu vou correr, hein! O camarassauro é bugado na corrida, viu seus? As aranhas tem... Opa! Matei outro! Nossa Senhora! Esse daqui tomou uma chicotada na cara muito feia, velho! Vambora, vambora, mãe! Vambora, vambora, vambora! Meu Deus, mãe! Vamos embora! Vamos embora, vamos embora! Olha, tem uma planta aqui! Meu Deus, que isso? O Uta se matou! Que isso? Galera, o Uta pulou no precipício! O que foi isso? Eu acho que ele desistiu porque o grupo dele morreu dois do grupo dele, né? Ei, galera! O Alpha aqui é forte, hein! O Alpha aqui é muito forte, mano! O Uta foi ver se o outro percebido dele tinha morrido ali também! Mas só que eu tô com sangramento! Então, eu vou me deitar aqui, velho! Vamos deitar aqui, ficar de boa, curar o sangramento e é isso daí, mano! Pessoal, é o seguinte! Tá eu e minha mãe aqui, né? Opa! Eita, galera! Um gale! Nossa, velho! Chegou um gale todo verdão aqui, cara! E aí, gale! Tranquilo? De boa? Mano, do nada chegou um gale aqui, cara! Nossa, ele é grandão, velho! Olha o tamanho dele aqui em relação a mim, velho! Ele é muito grande, mano! Meu Deus! Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Corre, mãe! Corre, gale! Salva a sua vida, cara! Salva a sua vida, cara! Meu Deus, galera! Uma família tiranossauro-rex! Eles têm até um filhote, mano! Meu Deus! Ah, eles viram a carcaça do Uta Raptor ali, pessoal! Muito bom, velho! Muito bom! Vem pra cá, mãe! Não vamos pra lá, não! Vem pra cá, mãe! Vem pra cá, pelo amor de Deus, mãe! Não vem pra longe de mim, não, mãe! Vem aqui, mãe! Isso! Minha mãe tá vindo aqui comigo, cara! Ó o gale lá na frente, cara! Eu, hein! Sai fora com esses x-rex ali, cara! Ó o filhotinho deles comendo ali também, galera! Opa! Opa! Que isso, gente! Vocês têm carcaça! Vocês têm carcaça! Meu Deus do céu, velho! Corre, mãe! Corre, mãe! Corre, mãe! Ai, eu tô muito na frente da minha mãe! Meu Deus! Essa daqui é a fêmea! Ó o filhote aqui, velho! O macho tá ali atrás, cara! Sai! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eles tão cercando a gente, galera! Sai! Meu Deus! Cadê o filhote, cara? Ai, ele veio em mim! Errou! Nossa, ela errou o ataque! Cara! Ela errou o ataque vindo de frente comigo! Ai! Sai, 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 sai! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Sai! Ele vai vir em mim! Ai! Me mordeu! Me mordeu! Eu bati nele! Eu bati nele! Ele me mordeu! Meu Deus! Ele vai vir em mim! Nossa, o Rex tá muito machucado! O Rex tá muito machucado! Nossa, sai, sai! Ai! Ai! Ai, meu Deus! Galera, o Rex sai, sai! Ai! Toma! Bati! Bati! Olha o Rex macho! Tá! Meu Deus! Meu Deus, sai! Ai! Sai daqui, cara! Eu tô ficando machucado! Quebrou minha perna! Ele quebrou minha perna! Dá o pisão! Dá o pisão! Matei! Meu Deus do céu, velho! Eu tô com a perna quebrada! Mãe, vamos sair daqui, mãe! Sai daqui! Sai daqui! Meu Deus, olha o Rex, filhote, cara! Meu Deus, ela desistiu! Ela desistiu! Ela tá bem machucada também, cara! Ela tá bem machucada! Meu Deus, eles perderam o pai, galera! Ah, dá nada! Eita, que isso! Tentaram me atacar e não deu muito certo, galera! Não deu muito certo, velho! Vamos simbora daqui, mano! O Gali tá ali! Tava só assistindo esse lazarento, cara! Nossa, minha perna tá toda quebrada, cara! Aí, consertou, consertou! Vambora, mãe! Vambora! Vambora! Eita, minha tela ficou machucada, viu, galera? Tô até meio arranhada aqui, mano! Sai fora, cara! Ei, sou doido! Olha o doido! Olha o doido! Olha o doido! Sai! Sai pra lá, rapaz! Vambora! E aí, Gali! Juntam com a gente! Vamos formar um grupo aqui! Vambora daqui, mano! Isso aí! Vambora, Gali! Vambora! Ihu! Bom, galera, mas de qualquer forma, o vídeo de hoje vai ficando por aqui! Eu espero que vocês tenham gostado aqui da aventura do Alpha, certo? Esse pequeno Saurópode, mas que é pequeno e é muito forte, velho! Ele aqui conseguiu matar dois Zutarrapitores e ainda matou um Tiranossauro Rex com seu pisão bugado, velho! Haha! Foi muito divertido! Se tiverem gostado, já deixem o like de vocês! Deixem o feedback, tá? Porque é muito importante para o nosso canal o feedback de vocês! O que é aquele filhote de Rex tá fazendo ali atrás, cara? Meu Deus! Não aprendeu a lição não, mano? Olha ele ali, lazarento, cara! Haha! Se vocês não conhecem o meu trabalho também, tá? Já deixem a inscrição de vocês e ativem o sino de notificações para saber sempre que saem os vídeos novos, fechou? Então, vou ficando por aqui! Um grande abraço a todos vocês e fui! Um grande abraço a todos vocês!